RTP2. Quem vê, quer ver. Boa noite. É uma informação de última hora. Foram disparados vários tiros junto ao Capitólio, nos Estados Unidos. O edifício foi encerrado. Uma mulher terá tentado entrar no edifício com um veículo. Vamos em direto para os Estados Unidos com a correspondente RTP, Márcia Rodrigues, que está a acompanhar esta situação. Márcia, foram divulgadas há minutos atrás as primeiras informações deste caso e também as imagens da mulher a tentar entrar. Vamos ver essas imagens que eu te pedia que comentasses. Sim, aquilo que começou a ser divulgado são imagens de um carro a topo de gama, um G35 preto que evita uma barreira.